Mais de 3 bilhões de reais. Essa foi a economia na área de saúde no primeiro ano de gestão do governo Temer. O balanço foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante a participação de encontro com prefeitos à 20ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Os valores foram poupados com a negociação mais rígida na compra de medicamentos, com a redução dos cargos comissionados e com a revisão de contratos em áreas como informática, segurança e limpeza. Já economizamos 3 bilhões de 200, 20% nesses contratos que nós já revimos e cada município se agir pode economizar muito e transformar tudo isso em mais atendimento para a saúde que é o que nós estamos fazendo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou ainda que todo o sistema de repasse de verbas para os municípios vai ser informatizado. A ideia é aumentar a fiscalização e garantir mais rapidez e eficiência na destinação dos recursos. O ministro das cidades, Bruno Araújo, também fez um balanço desse ano de gestão. Segundo ele, após assumir a pasta com contas atrasadas e obras paradas, hoje todos os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida em andamento estão com pagamento em dia. O ministro também anunciou dois novos programas que juntos vão disponibilizar aos municípios quase 6 bilhões de reais para obras de mobilidade e saneamento. O avançar cidades na mobilidade, na modalidade saneamento, serão 2,2 bilhões de recursos do FGTS à disposição dos municípios e 3,7 bilhões no avançar cidades na modalidade de mobilidade. Serão praticamente 6 bilhões, precisamente 5,9 bilhões de recursos à disposição para acesso dos municípios do país, com taxas de juros de 6% ao ano, 4 anos de carência e 20 anos de financiamento. Já o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário, também esteve no evento e disse que desde maio do ano passado, 2,8 milhões de famílias foram retiradas do Bolsa Família por terem uma renda maior do que a permitida. Isso possibilitou que outras 2,1 milhões de famílias de baixa renda pudessem aderir ao programa.